E aí galera, beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e mais um vídeo aqui de teste de câmera. Hoje a gente está testando a câmera do Lenovo Zuc Z2, que é um celular fantástico. A gente já fez o review aí no canal, vocês já viram. Eu gosto muito desse celular, galera, sério, é um dos meus favoritos, principalmente pelo custo-benefício. Hoje a gente vai fazer o teste da câmera, como eu sempre faço, o vídeo vai ser filmado direto pela câmera. Olha, tem umas vaquinhas aqui, onde eu estou. Dá oi para o Bitec, vaquinha! Mas então, galera, a gente vai fazer hoje o teste completo da câmera. Essa câmera frontal, ela filma em 1080p, ou seja, Full HD, e é uma câmera com sensor de 5 megapixels. E, se eu não me engano, não tem estabilizador nem ótico e nem digital nesse celular, mas é um ótimo aparelho, equipado com Snapdragon 820, 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, e uma tela de 5 polegadas Full HD. Eu queria que vocês observassem aí a absorção de luz, né, do sensor, ou seja, como ele trabalha com a luz. Agora a gente tem uma nuvem aqui em cima de mim, então provavelmente a luz está um pouco mais bem distribuída, isso já ajuda um pouco na imagem. E o som é direto da câmera também, tá? Eu não vou fazer nenhum tratamento, nada, como eu sempre faço aqui no canal. É direto da câmera, como vocês estão vendo, beleza? Então observem aí o que vocês estão achando da estabilização da câmera, da qualidade da imagem. E agora eu vou passar para a câmera frontal, que tem autofoco, ou seja, ela consegue fazer um autofoco contínuo, você não precisa ficar clicando na tela para ela dar o foco. Então isso é uma beleza, tá bom? Então vamos lá! Bom galera, então nós já estamos aqui com a câmera frontal, está passando um caminhão aqui do lado, olha. Já é bom para vocês darem uma olhada como é que ela funciona com barulho, né, alto em volta, que é um lugar bem movimentado. E eu queria também que vocês observassem, como eu sempre falo, a estabilização dela conforme eu estou andando, né. Eu acredito que provavelmente o caminhão está passando aqui, ó. Eu acredito que provavelmente a qualidade da imagem está melhor, né, porque essa câmera é uma câmera de... Essa câmera é uma câmera de 13 megapixels, tá? É com um sensor bem interessante, eu gostei bastante da câmera, não é um sensor maravilhoso, mas é um sensor que trabalha bem, achei bem interessante. E esse celular, ele sai pela bagatela, galera, de 560 reais, mais ou menos. Com taxação, ele dá algo em torno de 800, é muito barato, tá? Então vale muito a pena, é um ótimo aparelho, tá bom? É um dos meus preferidos, apesar de ser uma tela pequenininha, é um celular muito bem dimensionado. Eu vou virar aqui a filmagem, opa, tem um zangão aqui, ó, um zangão não. É um marimbondo aqui. Deixa eu filmar aqui de frente pra vocês, ó. Vamos ver aqui as vaquinhas, os bois. Deem uma olhada aí o que vocês acham da qualidade da imagem, estabilização. Ah, isso é uma vaca. Não é um boi. Que beleza, né, galera. Bitec também é um programa rural. Beleza, galera. Então é isso aí. Deu pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona a câmera. Outro zangão aqui, puta que pariu. Zangão não, um marimbondo, galera. Deu pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como funciona a câmera do Lenovo Zucos E2. Coloquem seus comentários aí, quais foram as impressões de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e um abraço, galera. Falou.